Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que seja tudo maravilhosamente bem contigo e acredito que esteja. Afinal, oito jogos de invencibilidade, o trabalho de Diego Aguirre cada vez engrenando mais. Estamos a somente dois pontos do vice-líder do campeonato, o Palmeiras. Temos o confronto dificílimo no final de semana contra o Atlético Mineiro, mas temos que comemorar a fase do Colorado. E também a má fase do nosso rival. Tomou quatro novamente. Eles que achavam que depois da vitória contra o Flamengo iriam engrenar, já estavam falando em G4, voltaram para a realidade medíocre deles após a derrota por 4x2 para o Atlético Paranaense. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre o zagueiro Kaique Rocha, de 20 anos de idade, que o Inter contratou, mas ainda não recebeu oportunidades. Eu conversei com uma pessoa que acompanha muito de perto a carreira do Kaique Rocha e vim falar com vocês então sobre o que essa pessoa me falou. Mas já adianto que é animador demais. E também sobre Gabriel Bosquilha, que já foi solução em outros tempos para o Inter. Era uma peça-chave do esquema de Eduardo Cudê, se lesionou, agora não tem recebido chances e pode estar de saída do Internacional. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já peço, caso seja a tua primeira vez por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa as notificações no sininho. E também já te peço que deixe o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante no crescimento aqui do canal. Bom, vamos começar falando sobre o zagueiro Kaique Rocha, de 20 anos de idade. Como você sabe, o Internacional contratou este atleta e tem uma cláusula. Caso ele compra 45 jogos com a camisa do Inter, o Inter é obrigado a comprar o jogador. Mas o valor é bem acessível. Pela informação que eu colhi, é 1 milhão e meio de reais. Havia-se falado em 1 milhão, mas não. Aliás, desculpe, 1 milhão e meio de euros. Havia-se falado em 1 milhão de euros, mas não. É 1 milhão e meio de euros, o equivalente a 9 milhões e 400 mil reais na cotação atual. E o que esta pessoa que acompanha a carreira do zagueiro me disse foi o seguinte. Que a partir do momento que ele receber uma oportunidade, ele não sai mais do time. Esta pessoa me disse que Kaique Rocha é um zagueiro muito acima do que nós estamos acostumados. É um zagueiro muito técnico, é um zagueiro muito bom no cabeceio. E que aparece muito bem também lá na frente. Então o que foi me dito é o seguinte. Se o Kaique Rocha receber uma oportunidade, vai agarrar ela e não sai mais do time. E confesso que é muito animador, nós que já tivemos problemas recentes com os zagueiros. Agora estamos com uma zaga muito bem encaixada com o Bruno Mendes e o Victor Cuesta. O Bruno Mendes que em 13 jogos com a camisa do Inter passou 10 sem o Inter levar sequer um gol. Ajeitou a zaga do Colorado. Fez o Victor Cuesta subir de produção também. Teremos Moledo, acredito que voltando no ano que vem. Mas que é um ótimo zagueiro, como nós sabemos. Temos então este jovem, o Kaique Rocha e também o mercado. Então, enfim, depois de tanto sofrermos com problemas na zaga, agora temos aparentemente tudo ajeitado, tudo muito bem na zaga do Internacional. E confesso que fiquei muito animado com esse feedback que me deram do Kaique Rocha. E nessa segunda-feira o portal UOL apurou informações de que Bosquilha pode estar saindo do Inter. Ele que já foi peça-chave do Inter, muito elogiado pela torcida. Ele e a família se identificaram muito com o Colorado, mas não tem recebido oportunidades. O Bosquilha acabou sofrendo uma lesão muito grave, passou muito tempo fora. E desde que voltou, não voltou mais a ser titular. E não tem mais recebido oportunidades nem perto de como era antes. E isto, segundo o portal UOL, pode levar à saída do Bosquilha no final do ano. Ele tem contrato com o Inter até o final do próximo ano, mas pode sair no final deste em busca de novas oportunidades. O Bosquilha, nesta temporada, entrou em campo 14 vezes com a camisa do Inter, mas somente em duas vezes como titular. O restante foi tudo entrando durante os jogos. O Bosquilha, nesta temporada, tem uma média de pouco mais de 30 minutos em campo com a camisa do Inter. É pouquíssimo para um jogador da qualidade dele. E a gente nota que o Bosquilha, entrando em campo, também não tem conseguido mostrar o futebol que ele vinha mostrando antes. Acredito eu que por falta de ritmo. Eu, sinceramente, gostaria que o Bosquilha seguisse no Internacional. Eu acho o Bosquilha um ótimo jogador. Acho o Bosquilha com uma qualidade muito boa e que tem que ter sequência. Assim como acho que tem que ter sequência o Gustavo Maia. Ontem entrou na partida e fez uma jogada cortando para o meio e chutando, que o Patrick não faz. Não faz. Não faz nunca. Então, repito, não vejo mais motivos para a titularidade do Patrick. Ainda mais tendo o Bosquilha no banco e também o próprio Gustavo Maia. Particularmente, torço que não se confirme. Torço que o Bosquilha siga no Internacional. Mas e tu? O que tu acha? O Bosquilha deve sair no final do ano, buscar um novo rumo para sua carreira? Ou o Inter deve dar mais chances para o jogador? E o Kaique Rocha? Hoje acredito que não entra no time, pois Bruno Mendes e Cuesa estão muito bem. Mas o que tu espera do Kaique Rocha? O que tu acha de toda essa situação? E deste contrato de 45 jogos com a camisa do Inter, o Inter será obrigado a comprar o atleta? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia. Para te compreender o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Saudações coloradas. E tchau, tchau.